Salve, salve família! Começando mais um vídeozão pra vocês aí, família. Acompanha o vídeo que tá muito top. Se você chegou aí novo, não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá bom? Deixar seu like aí, compartilhar pra fortalecer o trabalho aí, pra gente tá trazendo mais conteúdo top pra vocês aí. Tamo junto, é nóis família! Bora pro vídeo! Então, família, ó, a gente vai vir começando a fazer o risco nessa lateral, tá bom? Como vocês podem ver aí, ó, fiz o corte todo, beleza? Fiz o corte todo primeiro, tá bom? Não mostrei aqui pra vocês, mas é pra vocês verem o resultado do corte, tá? E eu vou tá fazendo o risco desse lado de cá, ok? Eu vou tá passando pra vocês uma forma que vocês não vão errar na hora de tá fazendo o seu risco ali, seu freestyle, beleza? Eu não costumo usar essa técnica geralmente, mas eu vou tá utilizando ela aqui, tá bom? E é isso, ó. Acompanha aí que vai tá top. E é isso aí, ó. Em sequência aí, já vamos dar continuidade, beleza? Então, galera, ó, o que a gente vai utilizar aí pra tá fazendo, é... É, pra melhorar, né? Agilizar pra vocês aí, pra não ter erro na hora de vocês fazerem o seu risco, seu freestyle, tá bom? Então, é... O que que eu aconselho vocês? Desenhar o freestyle que vocês querem no cabelo do seu cliente. Como assim? Vocês podem tá usando um lápis assim, ó, de olho, ok? Um lápis de olho preto ou branco, vocês que sabem. Você vai tá marcando o seu freestyle ali com esse lápis, tá? A palma que você quer e depois você vai vir limpando com a navalha, tá bom? Vamos tá fazendo aqui e mostrando pra vocês, beleza? Eu vou fazer um risco mais simples nele, tá bom? Fazer aquele risco mais tradicional, ó. Vou começar de cá, que eu vou puxar pra cá o risco, ok? E aqui, ó, eu vou puxar pra frente, ó. Porque eu quero um risco bem curvado, tá bom? Ó, puxa um pouquinho aqui mais pra baixo. Aqui, ó, eu vou fazer... Desenhar o que a gente tá acostumado a, a ver geral, fazendo ali, tá bom? Dá uma continuidade aqui, ó. Vou puxar assim. Vou puxar outro risco aqui pra cima. E vou puxar... Outro risco aqui, ó. Bom? Só isso, família. Vou fazer um simples... Mais simplesinho assim. Fazer só mais um detalhe aqui, ó. Pronto. Tá ótimo. Pronto. Posso fazer outro aqui também. Aí, ó. Tá ótimo, família. Agora eu vou vir passar o creme ou shade, o que vocês preferem ir, e vim com a navalha. Beleza? Muito simples, ó. Vou pegar, vou passar um creme aqui, porque eu uso creme mesmo, beleza? Pegar, passar. E pronto. Agora, vou passar a dica pra vocês de como melhorar na hora de você estar fazendo o desenho, fazendo um navalhado ali, limpando a parte que você desenhou com lápis. Tá bom? Ó, primeira coisa, pentear o cabelo, tá bom? Então, sempre com o pente na mão pra você estar penteando o cabelo, tá? Segunda coisa, sempre, sempre tá com a sua outra mão apoiada, ok? Sempre apoiada, ó. Porque, ó, meu dedão vai servir de apoio e de movimento pra navalha, ó. Eu vou encostar a navalha onde que eu quero, ó. Ó. Com o dedo atrás, ó. Olha o movimento do meu dedo, ó. Ó. Eu meio que puxo a pele, já ajudando a empurrar a navalha, tá bom? E já limpando a parte do risco, beleza, ó. Aí, ó. Vocês podem ver, já fiz as três marcações que eu tinha feito. Outra dica aí que eu vou dar pra vocês, senão que você está limpando, tá bom? Sempre usa mais a ponta da lâmina, tá bom? Vai pegando um espaçamento aqui menor, tá bom? E essa marcação que eu fiz, ela é só uma base pra eu poder saber como vai ser o meu desenho, o meu freestyle, tá bom? Ó. Aqui, a mesma forma, ó. Tá vendo, ó. Como eu vi que ficou muito reto, eu posso subir um pouquinho a mais aqui e fazer uma curvinha mais legal. Você vai entender, hein, ó. Ó. Tá vendo, ó. Fiz acima da marcação só pra eu ter uma curva melhor, mas seguir o mesmo alinhamento, tá bom? O mesmo padrão, o mesmo desenho que eu desenhei com lápis, tá bom, família? Primeiro eu vou marcar todo assim primeiro, ó. Limpar assim tudo primeiro, tá bom? Acompanha aí que eu vou limpar esse restante aqui, tá? E volto dando mais dicas pra vocês aí de melhorar o seu risco. E na hora de você fazer ele, pra ficar bem mais fácil, bem mais destacado, na hora que você for tirar uma foto ou até mesmo é gravar um vídeo ou algo do tipo, tá bom? Ó. Aí, ó, família, ó. Desenhei o risco, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar essas partes que estão marcadas aqui com lápis, tá bom? São panos que eu vou conseguindo tirar em tudo, tá vendo? Depois que eu tirei, ó, você consegue visualizar melhor o freestyle ou o risco, como vocês querem falar. No caso aqui, pra mim, eu considero isso como risco, tá bom? Porque é só uma linha contínua com vários detalhes. O freestyle eu já uso mais de uma marcação, ou seja, na hora de fazer, às vezes, o 3D, o sombreado, assim. É isso que conta muito mais no freestyle, tá bom? Aqui no meu caso é mais um risco, tá bom? Foi um risco contínuo. E eu não vou fazer mais coisa, não. Vou fazer só isso porque eu quero uma parada mais simples, beleza? A cabelo dele já tinha arrumado aqui em cima, abacalei tudo, mas tá valendo. Bom, agora eu vou dar outra dica pra vocês, pra vocês destacarem, tá bom? Essa forma eu já ensinei como vocês vão fazer, vai ficar bem mais fácil pra vocês. Espero que deu pra vocês um take meia legal aí. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como vocês vão estar destacando esse risco aí ao freestyle, beleza? Primeiramente, vocês vão ter que ter um recipiente com um pouco de tinta, tá bom? Pode ser um recipiente que você acabou de usar, uma pigmentação ali, ou você mesmo faz um pouquinho de tinta ali, joga um pouco de água pra ela ficar mais fraca, tá bom? Pra não grudar tanto, ficar tão escuro, mais escuro, né, do que o tom do cabelo deles, tá bom? Eu vou só sujar o pincel e vou vir passando, ó, praticamente em cima do risco, onde eu rapei, ó. Ó. Passar em cima do risco, onde eu rapei, ó. Não vou passar tudo de uma vez porque eu já tenho que passar e impar, tá bom? Passei uma partezinha boa, tá vendo? A parte da frente praticamente toda eu passei. Vou vir com uma escovinha limpa e vou puxar, beleza? Ó, agora eu vou vir e tá limpando novamente o risco, ó. Com o apoio do dedão, tá bom? Como eu falei pra vocês, ó. Vocês vão vir e só limpar dentro do risco aqui, ó. E aí, ó, limpei a primeira parte. Agora eu vou vir, ó, aplicar na segunda e limpar novamente. Vem com a escovinha. Estica a tinta pra baixo. E vamos limpar agora, ó. Esticou a pele. Com a pontinha da lama, ó. Pra não ter perigo de ter erro. Ó. Beleza, Camilho? É isso, ó. Só pra destacar mais o risco, tá bom? Sem modificar muito ali na tonalidade do fade. Mas no caso, ah, eu quero ele mais escuro mesmo. Eu quero a marcaçãozinha ali bem mais escura. Tonalidade bem mais escura. O que você vai fazer? Você vai passar mais tinta, ok? Vai passar mais tinta. Ou até mesmo você pode vir, ó, com o pincelzinho e marcar, por exemplo, a pontinha, ó. As quininhas, marcar assim com tinta, ó. Uma coisa que eu sempre faço também no final é que eu venho nas pontinhas assim, ó. Passo um pouquinho de tinta. E dou aquela acertada pra pontinha ficar bem destacada. Cada pontinha, tá bom? O que vai destacar o seu risco, o seu freestyle, é os detalhes. Beleza? Não é, quer dizer, tanto de detalhe. Quanto mais detalhe, mais destacado vai ficar. Mas sim saber fazer cada detalhe ali, colocar cada detalhe, caprichar em cada detalhe, independente do risco ou do freestyle for muito grande, muito pequeno, entendeu? Mas sempre caprichar em cada detalhe, cada quininha, cada pontinha, cada curva, tá? Outra coisa que vocês podem estar passando também é, é, pra destacar esse risco, né, depois que você tiver feito ele, o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar vindo com uma maquiagem, né, da cor da pele do seu cliente aí, ou vocês vêm com um lápis branco, um lápis de olho branco, e passa por dentro desse risco aí, tá bom? Porque esse risco vai destacar bem mais, beleza? Beleza? Ó, é isso aí, espero que vocês gostaram da dica, tá bom? O cabelo dele aí, é, não foi muita coisa, foi mais pra passar pra vocês mesmo, é, pra facilitar pra vocês, né, pra vocês estarem utilizando aí, esse método aí, você que tenha dificuldade de fazer, dificuldade é de marcar, né, de tá fazendo ele já marcando de uma vez, já com risco, sem, às vezes, você não consegue guardar na memória, mas aí você vai olhando na foto ali, desenha e depois só vem limpando, tá bom? Vai adiantar também o seu trabalho, por mais que é uma coisa a mais que você tá fazendo, mas vai adiantar o seu trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, vocês já sabem, curte e compartilha pra fortalecer a gente aí, deixa o like, tá bom? Comenta o que vocês achou, comenta o que vocês achou, e é isso, ó, a outra lateral, vou mostrar pra vocês, agora a cor, ó, tá perdão, ó, desfaço, irmãozinha, que é que eu tava pedindo pra você, e é isso, valeu? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, e é nóis, família, valeu? Calma, meu parceiro, antes de você sair do vídeo, você que gostou desse conteúdo, queria tá deixando aqui uma indicação muito top pra você, do meu curso online, que tá 100% completo, 100% didático, você gostou desse conteúdo, se você gostou da explicação desse conteúdo, pode ter certeza que lá no curso, tá bem explicado, cada detalhe, tudo direitinho, se você tem interesse, ou, é, está aí, precisando, entendeu? Só você clicar no link que vai tá aí, na descrição, e também fixado no comentário aí, tá bom? Vamos lá, e tamo junto, valeu?